Para reduzir os salários em 50% do prefeito, do vice-prefeito, do procurador, dos secretários municipais e dos senhores vereadores. O projeto tinha que ser exatamente o contrário. Eles tinham que estar reunidos para diminuir os salários e não para aumentar os salários. Se fosse para manter o salário como está, já está errado. Quem dirá aumentar o vencimento? E não me venham com essa questão de reposição inflacionária de 4 e tanto por cento. Qual é a parcela da população que recebeu aumento de 4,5%? Quem recebeu? Ninguém. Ninguém. É porque não dá para fazer movimento de gente e se unir, sabe? Não tem como fazer. Porque o que deveria ocorrer é o povo de Guaíra ir diante da Câmara Municipal e sentar o dedo nessa gente. E sabe por que eles votaram isso em meio à pandemia, né? Justamente porque sabiam que não havia nenhum tipo de condição de mobilização popular. E aquilo que o vereador presidente lá de Guaíra, da Câmara de Guaíra, falou... Vamos fazer a votação rapidinho aqui para a gente acabar logo? Para que ficar discutindo? Isso é o retrato perfeito e bem desenhado do comportamento da classe política nacional. Que vergonha. Que nojo. É um asco. A notícia mais lamentável do dia de hoje no estado do Paraná sai de Guaíra e alcança todos os municípios que estão sintonizados conosco aqui na Rede Mercosul. Que nojo.